Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem vindos a mais um episódio, na real, o primeiro episódio de Minecraft UFC Máquinas. Galera, eu acho que vou estrear um pouco o que eu tô fazendo na intro do lado da outra pessoa que é a melhor da série, que no caso não tá em Vic, que tá na... Que é o Kotox. Vamos explicar isso pra galera, Kotox? Então gente, a parada é o seguinte, eu e a LG vamos um contra o outro. Eu tô lascado, ele me ajuda. Pô, você fala que você tá lascado, mas assim, eu também tô meio lascado. É, mas vamos combinar que eu vou tá lutando na sua casa, né, Bruno? Esse que é o problema. Gente, vocês podem ter certeza que eu vou fazer diferente da temporada anterior. Realmente, eu achei que eu podia pegar mais leve porque eu tava cansado e... Aparentemente, eu tenho que ir na marcha máxima desde o começo. É, galera, eu vou passar perto mesmo. Mas aquela Jota tryhard, fiz uma vez, fiz duas, fiz três, fiz quatro, vou fazer cinco. Então, Bruninho, se prepara, lindão. Tamo junto. Beleza, vou, vou, espero, espero, espero um desafio de altura, velho. Manda pra casa, faz tudo que você conseguir e eu vou fazer também. E a gente vê na batalha. É isso aí, que o melhor vença. E uma coisa muito importante, só queria deixar frisado desde o primeiro episódio. Eu e o Bruninho é amigo, galera. Não quero ver ninguém, eu não quero ver ninguém mesmo fazendo algum comentário maldoso, tanto do canal do Bruninho quanto do meu, que isso não é legal. A gente é amigo acima de tudo, né Kotox? É, eu fiquei decepcionado na última batalha que eu fui derrotado, mas por expectativa que eu botei em mim mesmo. Mas mesmo assim, ainda estou falando com vida, tudo de boinha, a gente continua igualzinho antes. Então façam mesmo, seu safado. Façam fanarts minha com Kotox bem da hora também. É, ó, eu tô de robôzão aqui, o LG tá como se fosse uma... Aquelas robô, robô empregada japonesa. Faz uma empregada japonesa do LG. É isso aí, vou iniciar aqui, vou ruxar aqui nem louco. Te vejo na final, mano. Te vejo na final. Agora perde um pouco de saturação aí, vai. Tchau! Sim, eu troquei de skin. Eu botei uma skin de lajuta robô. Gostaram? Seguinte, é... Outra coisa também, eu tô de suéter, tá muito frio. Como vocês viram, essa semana nós vamos batalhar contra o Bruninho. Sinceramente, tô com medo. Porém, ele também tá um pouco, já que eu sou o único que tô invicto. Então nós dois temos lados positivos. Enfim, vamos começar aqui já pegando madeira, que nós temos que começar logo esse bagulho aqui. E, bom, como eu tava pensando aqui nesse mod de máquinas, tem vários esquemas legais. Eu tenho certeza que o Bruninho vai atrás de alguma armadura muito boa, isso é óbvio. E de algum item que vai dar muito dano. Então a minha estratégia, eu já vou falar de cara, que eu vou atrás de algum item que dê dano à distância. O caso que é o seguinte, em todas as temporadas, eu resolvi todas as minhas batalhas no PVP. Ele tá esperando que eu vá pro PVP. Então, a única coisa que tem que fazer é matar ele de longe. Justo, né? Ou talvez eu saiba que ele vai ver esse vídeo e eu tô falando isso pra deixar ele confuso e fazer ele gastar espaço no inventário dele, tendo que levar todo tipo de item. Não sei, fiquei na dúvida. Mas é o seguinte, galera, estamos aqui em mais um vídeo. Estamos aqui na nova temporada de Minecraft UFC. Cara, eu tô animado e eu estou com grandes esperanças. Sinceramente, de todas as temporadas, a que eu tive mais medo de jogar foi a do mágico, porque eu não entendia nada de magia e, mesmo assim, eu consegui me divertir muito. Então, com isso, eu aprendi o quê? Que não importa a dificuldade, se eu me der o trabalho de aprender, eu tenho certeza que eu vou gostar e vou me divertir. Então, basicamente, lajota tryhard tá on. E, bom, já peguei umas madeiras, então vamos começar a dar uma desouvida nesse mod pack. Mas antes, já queria aproveitar que estamos logo no primeiro episódio e gostaria de pedir pra todo mundo deixar o gostei. Se vocês estão animados que eu vou batalhar com o Bruninho, o oponente mais forte da série, contra a lajota PVP, que é o único invicto da série, deixem o gostei. E eu vou chutar uma meta aqui, mas eu acho muito impossível eu pegar. Eu queria ver se esse vídeo pegava 30 mil gosteis. Vamos ver? Ia ser da hora, né? E daí, de quebra, vai ter vídeo todos os dias, 11 da hora da manhã. E vamos desenvolvendo essa semana aqui, eu acho que vai ser uma semana muito diferente e legal. Aliás, deixa eu só ver se tem aqui o Vein Miner, deixa eu segurar o aspas. É, tem o Vein Miner, eu poderia ter usado antes. Bom, aqui já tem umas pedrinhas, vamos pegá-las pra agilizar pra não ter que cavar pra baixo e vamos começar a desenvolver no mod pack. Aí, boa. A parte boa é que nesse mod pack eu não sou um shulker, então eu não vou estar com fome toda hora. Pronto, também aproveitei e botei uma texturinha aqui só pra dar uma melhorada no Mine. Só pra dar uma melhoradinha aqui nos gráficos do Mine e tal. E, bom, já tá ficando de noite, né? Bom, ali tem uma semi-caverna. Vamos usar o Vein Miner, vamos pegar umas pedras. E daí, com isso, a gente faz o resto das ferramentas e começa a avançar já. Ó, e tem uns carvão aqui também, né? Eu acho que é carvão. Carvão? É. Olá, porquinho. Olá, porquinho. Peraí, tem Valkyrie Lipa aqui. Significa que tem Environmental Tech. Beleza, dá pra gente fazer uma minera do olho do Environmental Tech. Isso é bom. E temos aonde arrumar minérias. E, bom, ali tem uma vila com uma casinha. Porém, muito provavelmente alguém já lutou ela, né? Mas vamos dar uma olhada mesmo assim. Querendo ou não, ali tem lã que dá pra fazer nessa cama e tem mais madeira. Os caras nem pra replantar o bagulho, mano. Ó, tem umas fornalha aqui, pelo menos. Que, na real, eu vou usá-las agora. Boa. Livro, se em algum momento for importante, a gente já vai ter. E temos lã pra uma cama também. Deixa eu fazer a cama já, na real. Aí, boa. Vamos sair daqui e vamos continuar olhando o mapa. O que que tem aqui? Uh! Isso aqui? Ah, vários nada. Aliás, quem vai fazer as fanart do mano Lajota, mano? Ô, faz o Lajota robô assim, mano. Vai ficar muito da hora, mano. E ó, gente, eu tô dando uma olhada aqui nos mods. Tem termal, que é fácil de usar. Tem mecanism. Tem um tal de redstone arsenal, que eu não sei o que que é, mas pode ser interessante. Tem um bagulho de... Ué? Legal. Tem esse psonic feira e falso, não sei o que que é, mas parece legal. Tem esse psai, que parece bem legal também. Ó, ele solta magias. Vou dar uma olhada depois. Tem portal gun, que é um mod muito útil. E dá pra usar na batalha portal gun, com certeza. Tem o mecanismo que nós conhece, é fácil de usar e é bom. Tem mais um mod de arma aqui, ó. É umas armas laser. Parece interessante também, tem que dar uma olhada depois. Industrial foregoing, que também é bem legal. Porém, eu não lembro se tem alguma coisa pra combate nesse mod. Tem o imersive, que não tem nada pra combate, porque é fraco. Tem o Enderog, que é extremamente útil pra várias coisas. E o cyberware, que a gente pode trocar o nosso corpo por um robô, que também é bem legal. Bom, então, agora no começo eu vou focar mesmo em pegar alguns minérios, algumas coisas assim, pra gente poder decidir qual máquina a gente vai usar. Acredito que um dos nossos primeiros passos vai ser duplicar ou triplicar minérios. Também eu tô pensando em ruxar no Evora Mental Tech pra gente pegar umas mineradoras o quanto antes. Porque quanto menos a gente tiver que minerar, mais tempo a gente tem pra ficar forte. Mas enfim, agora no começo eu quero mesmo é andar pelo mapa, porque quero achar um lugar, né? Lajar de explorações. Ó, ali tem o meteoro do Applied. Hum, interessante. Eu não estou com planos de mexer com o Applied. A não ser que eu vou ter que fazer alguma coisa que tenha muitos crafts, daí ele vai adiantar nossa vida. Se não, eu não vou usar não. Aliás, tem o Applied, o Simple Storage. É, não tem Refired. Depois eu vou perguntar pros ADM se tem mais algum mod de baús fora esses dois. Bom, acredito que nossa evolução vai começar agora. Caindo na Ravina. Temos cobre do mecanismo. Eu não lembro se no mecanismo dá pra fazer uma picareta de cobre. Bom, se daí a gente testa já já. Ah, se bem que já tem ferro aqui do Vanilla, né? Vamos pegar o ferro do Vanilla e fazer a picareta dele. Tem minérios do Thermal também. O Thermal é bom pra caramba. E o Ósmico a gente vai precisar infinitalmente. Aliás, enquanto a gente fizer também a nossa mineradora e vira Mental Tech, a gente pode fazer uma Digital Miner do mecanismo que não é tão difícil. E ela é bem boa pra conseguir minerar Vanilla. Até porque no começo a Inveral Mental Tech é bem lerda, né? Tá bom, vamos começar a nossa evolução com esses ferros aqui. E por que tem tanto cavalo aqui? E bom, eu tô dando uma olhada aqui também. Como tem o mecanismo, ele tem a Atomic Disassembler. Que querendo ou não, é muito boa. Fora o fato dela dar Hit Kill em quem tá sem armadura, já que ela tem dano de 20. Ela é ótima pra minerar logo no começo do jogo. Porém, tá meio, tá meio complicado isso aqui, né? Caraca! Tá, eu não vou fazer Atomic Disassembler nem ferrando. Esse cara mudou o craft e tá impossível. Uh, minério que eu não consegui pegar antes. Esse mod do Merier Overdrive, ele parece muitas coisas dele, muitos minérios. Eu quero realmente estudar esse mod, ele parece legal. E eu tô dando uma analisada aqui nas coisas. E uma das primeiras coisas que eu vou precisar aqui no modpack, sinceramente, é achar diamante. Então eu vou atrás diamante logo de cara. Então eu já vou pegar esses carvões aqui. Boa! Vou fazer uma armadura completa de cobre pra mim pra eu ter segurança. E já vou mudar esse minerar. E olha, aquele minério ali parece diamante, ele engana hein, cuidado. Prontinho. Ah, na real, prontinho não. Eu esqueci, eu esqueci de fazer os itens. Cara, até que isso ficou legal. Eu gostei, eu gostei. Boa, estamos na camada 11. E agora eu vou minerar em linha reta até eu ter 4 diamantes. 3 pra picareta e 1 pro meu projetinho especial. E olha, eu tô dando uma olhada aqui, tem uns mods de backpack. Como que eu faço uma backpack pequena? 4 couros, 4 lãs e uma linha. Cara, dá pra fazer. Não, acho que não vai valer a pena. Eu vou minerar mesmo e depois eu vejo o que eu faço. Aliás, editor, faz uma time lapse aí pra nós. Ok, isso foi um pouco rápido. Mas não vamos reclamar, né? Uh, e tem um pouquinho mais do que eu precisava. Temos oito aqui, ótimo. Bom, vamos já dar diante dos nossos projetos então. Vem pra cá, picaretita. Vou pegar aqui. Outro bagulho que seria bom a gente ter um balde pra pegar água. E também seria bom ter água, né? Enfim, vamos voltar aqui. E bom, ali tem lava, mas eu uma só. Então a gente vai subir e vai tentar achar mais lavas. Bom, já que tá demorando um bilhão de anos pra subir água. Queria aproveitar também e falar pra todo mundo me seguir no Instagram. Que tá aqui na tela. Falta literalmente mil pessoas pra gente chegar a 20 mil seguidores. E bom, se vocês quiserem. Eu sempre tô fazendo várias enquetes pra vocês me fazer perguntas. E daí eu converso com vocês, então quem quiser me seguir eu vou ficar muito feliz, beleza? Uh, ó. Uma torre, vamos lá. Tá, isso aqui parece uma dungeon. Eu vou entrar. É, só que na real não tem nada aqui, né? Bom, de qualquer forma, eu ainda preciso da lava. E na real, eu também preciso de uma pedreneira. Então, vamos ver se eu acho um cascalho também no caminho. Beleza, eu consegui achar as pedreneiras. Fiz aqui um isqueiro. E, não sei se vocês tão ouvindo, mas... Eu tô andando pelo mapa e tô olhando aqui o mini mapa pra ver se eu acho em algum momento alguma lava. Porém, eu tô ouvindo barulho de lava aqui. Então, lava. GG. Agora que temos lava, a gente pode progredir no modpack finalmente. Então, o primeiro passo vai ser eu vir aqui, fazer dois baús. E eu vou guardar alguns itens aqui, alguns itens básicos. Por exemplo, minérios. Diamante. Seguir digital. Não vou usar, não vou usar, não vou usar. Sai, sai, sai. Sai também, sai também. É, demais é isso. Vou deixar esquentando essas carninhas aqui também. Ah, também por que não, vai? Eu vou botar uma cama aqui pra caso eu morra poder respawnar aqui no lugar seguro. Prontinho. Agora o que a gente faz é só fazer um portal do Nether e ir lá pegar uns bloquinhos legais. E pra quem não sabe fazer um portal no método speedrunner, eu vou ensinar vocês. Ó, vocês vão vir num lugar que tenha um, dois, três, pelo menos quatro blocos de lava. Você vai colocar um bloquinho em um, no outro você bota água. Vai fazer duas lavas. Tu quebra aqui, ó, vai ter um aqui e um aqui. Tu quebra os dois debaixo, lava aqui, lava aqui. Tô fazendo devagar pra todo mundo aprender. Com isso, você já tem, ó, dois blocos e as bases. Você vai vir aqui, ó, vai vir nesse bloco aqui, ó. Um, dois, três e puxa um pra frente. Vai colocar dois aqui e aqui você deixa o espaço aberto. Daí você bota água aqui. Daí você vem com a lava, ó, lava aqui, lava aqui, lava aqui, aqui, aqui e aqui. E, ó, toda lava que tinha aqui antes continua sendo lava. E temos o portal do Nether, é só acender. Deixa eu proteger ele em volta só pra não cair. E tá aí, pra quem queria aprender, espero que tenha ajudado. Vamos pro Nether. Beleza, estamos no Nether e o meu objetivo é basicamente dois packs de quartzo. Não vai ser tão difícil, até porque como esse mod pack era 1.12, o Nether não tem um bilhão de biomas, então é mais fácil de jogar nele. Olha uns bagulho novo ali dos mods. Bom, a Glowstone eu não vou precisar, mas eu vou pegar mesmo assim. Bom, temos um pack que deu 16 blocos, eu vou pegar mais um pouquinho. Mano, o Zombie Pigman, ele é muito fofinho, pena que ele saiu, né? Tipo, ele ainda tá, mas tá diferente, né? Mas é muito fofinho ele. Saudades. Uh, o que que tá ali? Obsidian e bloco de... Uh, bloco de carvão! E, ó, tem uma fortaleza ali já, vamos marcar ela no mapa também. Bom, eu marquei aqui como fortaleza. A fortaleza é ali, na real, mas já vai servir como marcação. E de quebra que pegamos 6 blocos de carvão, o que é muito, então GG. Tá, vamos voltar pro nosso portal. Bom, como eu esqueci de marcar o Waypoint, é só usar minha memória. Eu lembro que eu vi isso daqui, então olha aqui embaixo, eu acho que ele é aqui embaixo. Daí ali, ó. Lajota memórias. Deixa eu marcar aqui também, né? Pronto, vai embora, vai embora. Mano, ficou muito legal esse bracinho mecânico aqui na minha skin. Tipo, aqui ó, esse ó, todo roxo da hora, eu gostei, mano. Ah, faltou a gente fazer uma coisa que eu esqueci, esquentar pedra. Deixa eu botar um bloco de carvão aqui. Aí, deixa elas esquentando e daí quando esquentar eu volto. Na real, também vou precisar esquentar ferro, né? Eu já esquentei dos meus ferros? Não. Veja assim, sem duplicar mesmo. Tá, agora sim. Quando acabar eu volto. Boa, descemos uma caverna aqui. Agora é só a gente achar pelo menos oito ouros, né? Ah, oi! Eu nem tava te vendo. Bom, já foi quatro. Já foi metade do caminho. É que como geralmente ignora o ouro quando eu tô minerando, até um pouco estranho tá procurando por ouro. Acontece isso com vocês também? Vocês sim comenta aí. Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar antes no vídeo, mas eu queria agradecer por causa que todas as semanas do UFC que tá tendo aqui no canal, literalmente vocês estão fazendo uma coisa incrível que estão, que tá sendo me apoiar de verdade. Tá sendo um apoio incrível, que eu nunca vi antes na minha vida. Tipo, muito obrigado pelo carinho do fundo do coração, tá bom? É... O motivo de eu estar jogando tantas horas por dia, de eu estar jogando todos os dias mesmo, assim, do jeito que eu tô, é literalmente por causa que vocês fazem valer a pena cada segundo. Então, muito obrigado de verdade, tá bom? Uh, mas diamante, legal. Não tava procurando, mas já que tá aqui, vamos pegar, né? Ah, olha também. Olha o diamante. É que o problema é que eu queria muito ouro, sabe? Eu queria ouro. Bom, vou utilizar o Vay Miner vendo que dá. Nada. Nada. O rolê é que eu acho que se descer muito a camada não vem ouro, né? Ah, diamante. Gastei a picareta e já recuprei ela na mesma hora. Bom, meu plano aqui então agora é ficar usando Vay Miner até achar ouro. Mais diamante? Eu não quero diamante Minecraft. Me dá um ourinho, eu vou ficar com um pack de diamante sem precisar, eu só quero ouro. Por favor. Ouro! Boa, 10 ouros. Caraca, sorte que a gente achou aquela hora, olha aqui, não tem ouro. Aqui tem agora, vamos pegar. Tá, chega, vamos pra casa. E é isso, primeiro episódio, 31 diamante quando eu só queria ter achado os ouros. Incrível. O nome disso é lei da atração, galera. Porque se eu quisesse achar diamante, eu não ia ter achado nenhum, tenho certeza. Enfim, a parte boa é que agora é só a gente subir até lá em cima e fazer nossos itens. Tá, agora sim dá pra fazer, vamos lá. Vem aqui, grafita aqui. Pronto, temos dois itens. Agora a gente tem do controlinho, que precisa de mais um cabo, então vamos ter que fazer mais slabs, mais cabos. Agora faz um funil, boa. E um cabinho verde, que usa headstone, tá? Faz mais cabos pela última vez e temos o controle. E cabos de ligação. E agora, logo no primeiro episódio, nós já temos o nosso sistema de baús, no qual, num modpack como esse, vai ser a chave pra gente evoluir o quanto antes no modpack. Com isso, a gente já pode acessar nosso bowl de qualquer lugar, ver nossos itens e o melhor de tudo. Quando eu me mudar pra vila dos youtubers, eu já tenho como levar o meu sistema de uma forma mais fácil. E bom, tem um controlinho aqui, que ele permite os crafts, né? Tem uma versão dele que ele tá com um bloco de magma, que é fácil. Glossonic é fácil. Ouro fácil. Esse storage networkmaster também é fácil. Só vai precisar de enderpearl. Ou, eu posso ruxar no the end e pegar essa versão aqui. Porém, o chato dela é que usa netherstar. Enfim, ambas são boas, vamos ver o que a gente vai fazer. Porém, como não usa bola de slime, é bem mais fácil. Enfim, agora o lajo da tryhard tem que ir atrás de ficar tunado pra arrumar uma mineiradura automática, uma armadura tunada, geração de energia, ficar apenas no modpack e, quem sabe, conseguir ganhar do bruninho na final. Porém, essa jornada vai continuar amanhã, às 11 horas da manhã. Então, se inscreve no canal se você gostou do vídeo. Deixa o gostei. Eu vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou. Oba.